Elivaldo Barbosa, seja bem-vindo, Elivaldo. Mais uma vez, boa tarde, Joelso, e boa tarde pra você que segue nos acompanhando. Elivaldo Barbosa, deixa eu convidar Lídia Brito, que tá lá no CidadeVerde.com, repórter de política. Lídia Brito, ela tá no CidadeVerde.com. Repórter de política do CidadeVerde.com? Não. É da Cidade Verde. Da Cidade Verde. Cidade Verde. Inclusive, eu quero reivindicar isso aqui, hein. Acabar com essa história de dizer que ela é do CidadeVerde.com, não é? Ela tá na rádio Cidade Verde. Ela tá no CidadeVerde.com também, mas tá na TV Cidade Verde. Lídia, combinado isso? Combinado, Joelso. Boa tarde, Joelso e Elivaldo. Uma boa tarde a todos. Vai, Lídia Brito, participando também aqui com a gente do Jornal do Piauí. Aliás, eu e Elivaldo também somos da Rádio Cidade Verde. Estamos lá todos os dias a partir das seis e meia da manhã, Elivaldo. Diariamente, de segunda a sexta-feira, Elivaldo. É ouvido pela Lídia Brito, que tá lá na esteira, correndo e ouvindo a Rádio Cidade Verde. Todo dia às seis e meia da manhã. Acorda Piauí a partir de seis e meia da manhã. Tá, então, Lídia. Bom, vamos falar a respeito do entendimento entre Partido dos Trabalhadores e Solidariedade. Soou estranho, num dado momento, Elivaldo, um que pareceu ser, né? Na verdade, pareceu ser, mas não necessariamente é, um veto ao nome de Cheivan, como indicado na chapa como vice na Prefeitura de Terezina, ao lado de Fábio Novo, do Partido dos Trabalhadores. Foi um veto, na verdade, Elivaldo? Ou, na verdade, são estratégias que estão sendo repensadas? Eu ficaria com a segunda opção, Joel, do dia estratégias. É porque, semana passada, nós mostramos um encontro, registramos, do governador Wellington Dias com o deputado Evaldo Gomes, dando o entendimento que já estava praticamente certo o acordo do entendimento, a composição. Ontem, a Lídia trouxe a palavra do deputado Fábio Novo, afirmando que não há martelo batido, não há acordo já fechado. Hoje, eu trago o Evaldo Gomes comentando isso e mais. A estratégia que o Solidariedade desenvolve no Piauí, em Terezina, já tem o aval do Comando Nacional do Partido, que tem à frente o deputado federal Paulinho da Força. Tá aí, então. Vamos acompanhar na reportagem com o Evaldo Barbosa. Em São Paulo, o deputado Evaldo Gomes recebe carta branca de Paulinho da Força para decidir alianças do Solidariedade, em Terezina e no Estado. Recebemos, paga a direção nacional, toda autonomia e independência para tomarmos as decisões políticas aqui na cidade de Terezina e no Estado do Piauí. No entanto, estamos prontos e preparados para enfrentar as urnas. Nós queremos manter esse entendimento e esse diálogo com o governador Wellington Dias e com a base do governador Wellington Dias, que dá sustentação na Assembleia Legislativa e, consequentemente, estaremos juntos em 2022. Na semana passada, Evaldo Gomes avançou na aliança com o PT. Nesta conversa com o governador Wellington Dias, o partido indicou Cheivan Lima para vice do pré-candidato à prefeitura da capital, Fábio Novo, que ainda não bateu o martelo. Evaldo insiste na indicação de Cheivan. Não abrimos mão do nome do Cheivan. Lógico que, naturalmente, nós respeitamos a estratégia do deputado Fábio Novo, que é o nosso pré-candidato a prefeito. No entanto, há uma necessidade também de haver uma reciprocidade. Da mesma forma que nós não abrimos mão do Cheivan na condição de vice, o PT também deve não abrir mão da candidatura do deputado Fábio Novo para prefeito. Evaldo Barbosa, eles estão pedindo um pouco de reciprocidade. Quando ele fala isso, assim, olha, queremos respeitar, respeito como nós estamos respeitando vocês. É, foi mais ou menos isso. Andou aí, meio, teve um ruídozinho aí, teve um ruído. Nada que também seja um... Que não seja superado, né? Não seja superado. Ontem, aquela declaração que a Lídia trouxe do deputado Fábio Novo não foi bem digerida. Agora, nada é que uma conversa não resolva, né, Joelson? Até porque não está mesmo definida a estratégia do PT para a eleição municipal. Isso é fato, não está definida. Não que a candidatura de Fábio Novo sofra alguma ameaça. Eu acho até que não. Está uma candidatura bem sólida, bem resolvida no partido. Eu digo na composição da chave majoritária. O deputado Fábio Novo, por exemplo, espera, aguarda o desfecho do PTB, do PTB do ex-senador João Vicente Claudino. Terá ou não candidato? João Vicente, será ou não candidato a prefeito? Se for, tudo bem, está resolvido. Candidato com amplo apoio do partido, fechado com o partido e com condições de atrair também aliados. Mas se ele não for candidato, o PTB terá uma outra opção própria do partido? Tudo indica que não. Vai apoiar, o próprio senador disse, vai apoiar uma outra chapa. Vai apoiar um outro candidato sem necessariamente indicar o vice. Mas, Fábio Novo aguarda esse desfecho, Lídia, até para, quem sabe, atrair o PTB de João Vicente Claudino, caso o empresário e o ex-senador não sejam candidato. E atrair não só para o apoio ao palanque do PT, mas, quem sabe, até como indicação de vice na chapa de Fábio Novo. Então, Lídia Brito, foi isso que você sentiu do deputado Fábio Novo? Cedo demais para a indicação de um nome de candidatura a vice? Essa é a estratégia do deputado Fábio Novo, é de não fechar agora essa importante porta de diálogo com outras legendas, que é sempre essa indicação, essa possibilidade de indicação do vice. Com essa indefinição, ele tem aí esse canal de diálogo com outras legendas. E, como o Elivaldo disse, ainda tem essa indefinição sobre a pré-candidatura de João Vicente Claudino a prefeito de Terezina. E, Elivaldo, tem um grupo de pré-candidatos no partido, no PTB, fazendo pressão para que João Vicente Claudino possa fazer um anúncio oficial se vai ser ou não candidato a prefeito de Terezina até o início do mês de agosto. Os pré-candidatos do partido precisam dessa indefinição, até mesmo para definirem as suas estratégias. Então, essa indefinição acaba prejudicando os pré-candidatos do PTB e eles estão fazendo aí essa cobrança para que João Vicente possa anunciar até o início de agosto, Jó Elson. Eu não sabia disso, nem informação que a Lídia traz. Existe uma pressão em nome de uma candidatura própria lá no PTB. É, é uma pressão, é, aliás, uma cobrança em forma de pressão. Porque, Lídia, com o PTB, com o candidato próprio, ou mais precisamente, o PTB com João Vicente candidato, a expectativa proporcional do partido é uma. O PTB sem candidato a prefeito, sem João Vicente como candidato a prefeito, as metas do partido serão avaliadas, na perspectiva de conquistar cadeiras na Câmara Municipal. Uma coisa é com o candidato disputando a prefeitura, um palanque denso, voto de legenda, um partido muito mais revigorado, fortalecido. A outra é o partido apoiando um outro candidato e só batalhando lá com os candidatos à Câmara Municipal, que são todos candidatos sem mandato, sem nenhuma suplência, sem nada, buscando aí uma renovação no Parlamento Municipal. Facilita muito a estratégia do PTB uma candidatura própria. Ainda mais se essa candidatura, não é, Lídia, for a do ex-senador João Vicente e Claudino. Por isso é que existe essa pressão. É uma questão até de, é uma pressão pela sobrevivência. Aí então, Enivaldo Barbosa e Lídia Brito, trazendo os detalhes dos bastidores da corrida, dessa pré-corrida, né?